A Josi passou muito bem, uma excelente prova. Ela foi medalhista no Rosário, nos Jogos Sul-Americanos desse ano, medalha de prata nesse aparelho. A expectativa do primeiro salto ali do José Denison Olímpio. Mais um belo salto. Estou aqui para o homem, não, o jovem, vou falar, que ganhou quatro ouros das seis provas possíveis. Tentei fazer o meu melhor e estou saindo mais feliz, né? Você está causando frisson nas redes sociais, nas pessoas, porque você é muito fofa, cara. As pessoas amaram a sua série no solo. Em quem você se inspira, assim, quando você pensa, cara, eu queria ser que nem essa pessoa? Primeiro minha mãe e depois a Rebeca. É um orgulho para mim ser um exemplo para eles. Espero que eu continue fazendo isso por muito tempo. E eu estou aqui para mostrar isso para eles, que tudo é possível com a minha história.